Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui pra mais uma saga dos penteados, mas agora eu tenho que começar a ser um pouco criativa pra bolar penteados pra meninas de cabelo curto. Vocês já devem ter visto nos meus outros vídeos, eu cortei meu cabelo, aquele corte que é mais curtinho atrás, com aqueles bicos na frente, a minha intenção era fazer mais chanelzinho, mas eu fiquei com medo de ficar chocada assim, cortar tudo de uma vez, então mês que vem eu vou lá, corto mais um pouquinho e aos poucos eu vou encurtando o cabelo até chegar no comprimento que eu quero. Então eu vou ter que ir bolando algumas coisas pra fazer no cabelo mais curto, porque a gente sabe que é difícil no cabelo mais longo, a gente pode inventar mil e um cocos, mais soltinho, mais presinho, enrola aqui, enrola ali, com o cabelo curto é mais difícil, é mais complicado, então vamos ser criativas e eu vou estar aqui dando algumas opções pras meninas de cabelo curto. Hoje é super rápido o penteado, o vídeo vai ser super curtinho, o que a gente vai fazer? Aquele cabelo presinho com volume, aquele tupetinho tradicional, que eu acho que a maioria já sabe fazer. Bom, a gente tem a opção de deixar com a franja solta ou prender a franja. Eu vou deixar a minha solta, que eu acho que dá um efeito legal. Então eu vou separar aqui a parte do cabelo que é da franja, vou deixar a franja aqui pra frente, pra não prender ela junto no penteado. Bom, agora a gente separa aqui a mecha de cabelo que a gente quer. Ó. Pronto, essa mecha aqui está boa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse prefixador, vai botar atrás, e na frente, e vai desfiar. Espera aí, franja, foi voltada. Vou pegar o pente e dar aquela desfiadinha aqui atrás, que vai ajudar na hora de proporcionar o volume. Pronto. Pode desfiar com a escova, eu prefiro com o pente. Agora, o que a gente faz? A gente dá aquela torcidinha aqui atrás, bem de leve, e traz pra frente. Assim. Vocês podem prender com uma presilha bonitinha, ou só com grampo. Eu vou de grampo mesmo. E? Tupetão. Eu acho que cai bem pra qualquer ocasião. Acho que no dia a dia, gente, só não deixa ele tão levantado. Enfim. Vocês façam o tupete de acordo com o que vocês quiserem, com a ocasião que vocês querem. E é isso. Já está pronto. Super, super, super rápido. Vou deixar depois aqui embaixo o link dessa maquiagem aqui. Não sei se eu vou postar esse vídeo do penteado antes, ou depois que eu postar esse daqui. Mas quando eu postar, eu boto o link na boca de informação, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem sugestões de penteados pras meninas de cabelo curto, que vocês viram alguém usar, ou que vocês querem pra mim ver se eu posso ou não fazer. Se dá pra fazer no cabelo curto, deixem suas sugestões, seus pedidos. Vou procurar atender a todas, tá bom? Então é isso. Espero que todas tenham gostado. Grande beijo e até o próximo vídeo. Bye! Bye!